Ainda trabalhando por reforços para repor as inúmeras perdas sofridas desde o fim da temporada 2019, o Palmeiras busca negócios de oportunidade dentro do mercado doméstico. Dois são os alvos de momento do atual campeão da Copa do Brasil, ambos atletas do Corinthians, atualmente comandado pelo velho conhecido do torcedor do furacão, Tiago Nunes. De acordo com a jornalista Nadja Amauad, do Globo Esporte, o time Alvivede tem interesse na contratação do zagueiro Pedro Henrique do volante Richard. O primeiro demandaria um investimento maior por parte do Palmeiras, enquanto o segundo, pouco aproveitado por Tiago Nunes neste início de temporada, não deve ter sua saída dificultada. Emprestado ao furacão durante a temporada passada, Pedro Henrique fez bons jogos com a camisa rubro-negra e chegou a ter sua permanência cogitada no clube paranaense. Tais planos foram frustrados pela ida de Tiago Nunes ao Parque São Jorge, o treinador solicitou o retorno do atleta à diretoria Alvivede, contando com ele em seu planejamento para 2020. Como destaca o Globo Esporte, o defensor é uma peça importante para o plantel quarentiano e também aos olhos do comandante. Mas as dificuldades financeiras vividas pelo clube paulista podem acabar alavancando uma negociação. O Tman pede em torno de 1,5 milhão de euros, 9,1 milhões de reais na cotação atual, para vender o defensor de 24 anos. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.